Olá galerinha do canal, mais um vídeo aqui pra vocês. Bom pessoal, hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser vídeo de mostrando a avenida, mostrando algumas ruas aqui em Maringá. Hoje eu vou estar aqui falando do clima aqui de Maringá. Eu fiz esse vídeo aqui, acho que vai fazer um ano atrás, acho que vai fazer um ano atrás que eu fiz esse vídeo falando do clima de Maringá. E ontem um amigo meu comentou aí, falou que os paranais falam que é mais quente quando está quente, no calor. E eu vou estar falando mais um pouco, né, depois desse um ano morando aqui no Paraná, como é o clima, né, o clima aqui de frio, calor, como é, gente. Pra vocês ir atualizando aí, naquele tempo que eu fiz o vídeo, acho que eu estava com umas três semanas aqui em Maringá. E eu fiz aquele vídeo falando do clima, gente, eu estava com umas três semanas, então não conheci muito. Com esse um ano que eu passei aqui em Maringá, já posso falar mais ou menos como é que é. Não vai ser um vídeo longo, tá? Vai ser um vídeo curto, só especificando um pouco aí. E quero pedir aí pra você se inscrever no canal, deixar aquele like pra gente, vai estar nos fortalecendo aí mais e mais. Muito obrigado aí a todos que estão se inscrevendo. Gente, me ajuda a chegar a meta aí de 5 mil inscritos, estamos perto de bater aí, tá? Vamos chegar logo esses mil inscritos aí. Mil inscritos não, 5 mil inscritos! Que viagem, gente. Tô ficando maluco. Chegar esses 5 mil inscritos aí, já tá perto, tá? E é isso aí, pessoal. Bom, gente, falando um pouco do clima de Maringá, hoje, hoje, tá bem frio, gente. Hoje tá bem frio, tá bem tranquilo, tá um clima assim bem... Bacana, gente, ficar em casa, no bar de cobertor, pra quem trabalha de noite, né? Dá pra passar o diazinho, deitadinho, empolhado. E, gente, quando é frio aqui, é muito frio, gente. Muito, muito, muito frio mesmo. Pra nós que é do Pará, tipo, não é, ou não sei o que, são dos outros estados. Gente que já é acostumada com frio, é de boa, gente. É de boa. Mas, pra mim, aqui, quando é muito frio pra mim, pra minha família, minha tia, meus primos aqui, nossa senhora. Ela tá, de fato, tá morrendo de frio aqui. Minha tia mesmo nem do quarto sai quando é tempo de frio. Nem do quarto sai. A tarde todinha, a noite todinha, encolhada no lençol, gente. Que é muito frio, muito frio mesmo. Isso, gente, é quando tá na época de frio. Isso é no inverno, entendeu? Quando tá perto do inverno, começa aquele... Que nem agora, tá começando. Que friozão doido. E começa, gente. E quando tá no calor, gente, muito, muito quente calor, quando começa mesmo o verão, gente, é quente. Quente, muito quente mesmo, entendeu? A gente, ah, mas é lá o sul, tal, não sei o que, é sempre frio. Não, gente, quando é no tempo do calor aqui, pode se preparar, viu? No tempo do calor, é muito quente mesmo. Não é que nem lá no Pará, que é tipo 45, 35 toda hora. Não. Tipo, dia a dia mesmo, tem dia a dia, às vezes a noite também. Mas é muito quente, muito quente mesmo. Pode se preparar, compra um ventiladorzinho, que ajuda muito também, né? Aí, quando for no tempo do verão, eu guardo o ventilador. Ó, solzinho. Entrando aí. Vem pra dovisinha entrar aí, gente. É porque agora eu tenho um novo estúdio, né? O meu novo estúdio é aqui do lado de fora. Porque lá dentro de casa não dá pra filmar, gente. Minha tia tá lavando roupa. E, gente, quando é calor, se prepara, viu? Não sei se vocês aqui, que é lá do Nordeste, ou então do Bahia, ou outro lugar aí, gente, que é bem quente, que mora aqui em Maringá. Não sei se vocês acham quente, mas eu achei bem quente, gente. Bem quente mesmo, quase que nem lá no Pará. Quase do mesmo jeito. Minha tia mesmo, ela ficava reclamando. Gente, eu vim sair do calor, pra mim vir aqui pro calor do sul, é mais quente ainda, ela ficava sempre reclamando. Mas, com esse um ano, gente, aqui em Maringá, dá pra diferenciar. Tipo, quando é frio, é bem frio, gente. Quando é calor, tem calor. Então, tipo, tem que ter essa noção de clima, gente. Porque aqui tem quatro citações aqui em Maringá, né? E lá no Pará onde eu moro, é só duas, que é inverno e verão. Ou é poeira, ou é lama. Um dos dois. Quando é no verão, é só poeira, gente. Você anda com os olhos, já chega e só vermelho, toda hora. Toda hora que é poeira, meu. Tá andando na rua, é poeira na cara, poeira em todo canto. E quando é no inverno, é lama, gente. Sapato da gente, chinela. É todo melar de lama. O pé todo melar de lama. Quando você vai na casa de alguém, você chega e vê assim, ó. As pegazinhas de lama. Porque é muita lama, gente. É muita lama. Porque dá muita poeira, muita poaca, poaca, poaca. Aí quando é o inverno, chega e... Aquela lama era ficando um melequento, né, gente. Mas é isso aí, gente. Falando sobre o clima aí de Maringá. Especificando um pouco mais aí depois desse um ano, né? Que eu passei aqui em Maringá. Esse horário já não é muito frio. Mas à noite, gente. À noite, quando tá no inverno aqui. À noite já é muito quente. Começa ali da base de umas quatro horas. Já começa o frio, gente. Agora não. Quando venta. Quando tá aquele vento. Aí dá um friozinho, gente. Aquele vento aqui. O vento aqui é muito frio. Mas à noite pior, gente. À noite mesmo é mais frio. Mas quando é no verão, é calor toda hora, gente. Calor de manhã, de tarde e de noite. É que pelo menos foi isso que eu senti aqui. Na época do calor, né? E bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aquele like pra gente. Vai estar nos fortalecendo ainda mais e mais. Muito obrigado aí a todos. Que se inscreve. Deixa o comentário aí. Dá pessoal de coração mesmo. Um abraço pra todos. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fui.